Música Olá, boa tarde. Uma ótima sexta-feira. Mais um dia nublado no Rio Grande do Sul. E ainda com chuva em alguns pontos. Em Rolante, no Vale do Paranhana, mais de 100 famílias tiveram que sair de casa. A cidade ficou embaixo d'água. Aqui em Cachoeira do Sul, comerciantes começam a recolher o acampamento, porque o Rio Jacuí está subindo e deve alagar a área da Praia Nova. Vamos falar sobre o anúncio da Prefeitura de Cachoeira do Sul, que vai destinar 100 mil reais para o carnaval na cidade. Alistamento militar obrigatório gera filas de jovens em juntas militares do Estado. A novidade é que esta inscrição pode ser feita pela internet este ano. Preço do diesel vai subir de novo e a inflação no Rio Grande do Sul é puxada justamente pelo transporte. E para dar a volta por cima, a solução é basicamente uma. Trabalhar mais um pouquinho. E tem a entrevista com o vice-prefeito e secretário de obras de Cachoeira do Sul. Kleber Cardoso quer reeducar a população quando o assunto é solicitação de serviços e deve voltar ao sistema de mutirões por bairros. Trabalhando por bairros, de forma organizada, com todo equipamento que tu tem, de parte elétrica, patrulhamento, canalização, tudo trabalhando em conjunto, fica mais fácil de fiscalizar o serviço, né? Para que ele não seja um serviço que comece e termine e a população também vê. Essas e outras informações a partir de agora no NTSUL. Uma enchente histórica tirou ao menos 100 famílias de casa em Rolante, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. Um rio que corta a cidade atingiu igualmente um nível histórico na noite de quinta-feira devido à chuva dos últimos dias. Os alagamentos também provocam bloqueio na RS-239. A enchente atinge bairros centrais da cidade. Em algumas localidades, famílias tiveram de aguardar sobre telhados de residências, enquanto barcos dos bombeiros de Rolante, Taquara, Igrejinha e Três Coroas se deslocavam até os pontos mais críticos. Não há informações sobre pessoas feridas nem desaparecidas. Conforme a defesa civil, há empresas com material danificado, inúmeros veículos foram levados pela força da água, pontes destruídas e plantações devastadas. Além disso, a estimativa é de que 90% dos animais da pecuária tenham morrido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rio Mascarada teve aumento influenciado pelo temporal, que começou por volta das quatro horas da tarde e chegou ao ápice às nove horas da noite. O problema foi agravado pelo rompimento de um açude em San Francisco de Paula. Em alguns pontos da área central, a água chegou a um metro e meio de altura. O alerta agora é para Taquara, para onde a água flui, mas sem expectativa de transtornos significativos, como os de Rolante. Nós vamos mostrar ainda hoje aqui no NTSU a situação da Praia Nova, aqui do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. E a gente retoma agora a questão dos descontos para pagamentos à vista em dinheiro. Aqui em Cachoeira do Sul, esse sistema ainda não está funcionando. E os PROCONs do Rio Grande do Sul vão apresentar um novo modelo de etiqueta para os lojistas. A novidade é para facilitar a visualização dos preços para o pagamento em dinheiro ou cartão. É que uma medida provisória publicada pelo governo federal permite que lojistas cobrem preços diferentes dependendo da forma de pagamento. Assim, clientes que usarem cartão de crédito podem ter que arcar com a taxa cobrada pelas operadoras e aqueles que pagarem com dinheiro ou cheque podem ter desconto. Já está valendo a autorização para oferecer preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento. Mas a medida divide opiniões. Se realmente der em desconto, eu acho que é uma boa. Mas a gente tem que ver se eles não vão aumentar o preço para depois dar o desconto. É isso que às vezes acontece. Para o cliente não faz muita diferença, eu acho. Pagar em dinheiro ou em cartão, na verdade, cartão é bem melhor porque tu não precisa andar com dinheiro. Talvez a loja tenha alguma diferença porque deve ter alguma taxa ali. Interessante para o lojista receber dinheiro porque o cartão leva 30 dias para depositar na conta. Além de que tem um desconto de 3,5% da taxa do cartão. Esse custo a gente pode repassar como benefício para o cliente. O PROCON lançou um modelo de etiqueta para o comércio, pois entende que os preços correspondentes às diferentes formas de pagamento devem estar à mostra, junto aos produtos dentro das lojas e nas vitrines. Segundo a diretora do órgão no Estado, a medida provisória não especifica se o lojista deve dar desconto na compra à vista ou cobrar a mais pelo uso do cartão de crédito. Em conversas com a Câmara de Diligentes Logistas e Fê Comércio, nós já estabelecemos que essa é a forma mais adequada. Não acrescentar o valor no produto, mas sim dar o desconto para que o consumidor possa sair beneficiado. A medida provisória está em vigor por 120 dias, mas para continuar válida, precisa ser aprovada pelo Congresso. E com a chuva dos últimos dias, o rio Jacuí subiu e a enchente interrompe a temporada da Praia Nova. Os comerciantes precisaram remover todos os pertences, porque o local deve ficar debaixo d'água nas próximas horas. Antes de toda a chuvarada que chegou em Cachoeira do Sul antes do Natal, ficou durante o Réveillon e ainda não deu jeito de se despedir, o nível do rio Jacuí era de 17 metros e 30 centímetros. Mas a última leitura, sete e meia da manhã, foi de mais de 19 metros. Nas últimas 14 horas, o nível aumentou 43 centímetros. Por isso, já estão encaixotando todas as coisas. Vamos arrumando para ir embora já, porque eu esperava a enchente e brava. O ano passado saímos daqui com água 20 centímetros dentro dos barros já. E esse ano agora, nós estamos se ajeitando agora aqui para ir embora já. Com antecedência, para não ficar com água nas minhas joelhas aí, dentro da água, demorou o clima, é ruim, né? E aí, com o baile, com o estabelecimento fechado, como que fica a renda? Ah, é, ainda bem que não temos aposentado, lembra? Senão, não ganha nada. A gente agora tem que, depois do enchente, o enchente aqui, aí daí a gente tem que pegar, tem que limpar tudo de novo, tem que lavar, pintar de novo. Aí, os gastos é assim, a gente aí. Um prejuízo já estimado em quanto para conseguir recuperar toda a estrutura? Ah, eu nem tenho base. A gente tem que pagar a gente para me ajudar a limpar aí, né? Daí, a gente não tem mais ou menos uma base, não tem. O Jorge Moraes começou cedo. Aproveitou para tirar os refrigeradores, todo o estoque e as louças do bar. Com esperança de que a enchente não atinja a parte mais alta e conhecimento de 12 anos na praia deixou tudo por ali mesmo. Tentava ver como vai se comportar a água, se não subir muito, ficamos ali até baixo e voltamos. E aí fica sempre, deu olho para ver se vai precisar tirar mais alguma coisa. É, subir muito e tirar, e vem embora. O coordenador da Praia Nova na gestão, Sérgio Gnatti, diz que a recuperação do local para nos próximos dias, mas que com cinco dias sem enchente e com tempo bom, fica pronto para receber os visitantes. É uma pena, né, para os nossos banhistas, mas o volume de água é muito grande e a tendência é aumentar o nível do rio. Então, momentaneamente, nós cancelamos os trabalhos, esperamos aí que o rio baixe novamente, para que a gente possa retornar com o trabalho que estava sendo feito. O trabalho de roçada já está pronto? Quase pronto, né? Está 80% pronto, né? A gente fez aí a capim no corte de grama, só que ainda tem que juntar esse restante de material. E tem mais alguns lugares aqui, próximo a alguns bares, que ainda precisa fazer pequenos reparos. Estrutura para o Salva-Vidas vai ser montada? Vai ser montada. Nós recebemos até um pedido formal do Corpo de Bombeiros para que a gente faça a casinha, que sempre tem. Hoje eles estão precariamente embaixo dos guarda-sóis, mas assim, tranquilamente, lá por semana que vem, quando o rio baixar, a gente volta à força-tarefa aqui na Praia Nova, trabalho feito para todas as secretarias da nossa prefeitura, para que a gente possa fazer de novo a casinha do Salva-Vidas. Na chegada aqui, o trânsito pelo acesso da Praia Nova está com a estrada bem ruim. Está prevista alguma obra ali? Está prevista. Nós conseguimos aí cascote com uma empresa, uma cerâmica, né? Só que nós não colocamos, porque tem essa possibilidade de enchente, então nós não vamos colocar. Assim que baixar, a gente vai melhorar o acesso. Porque o primeiro passo para as pessoas virem aqui na Praia Nova é ter o acesso, né? Então, isso a gente vai garantir, com certeza, assim que o tempo firmar novamente. Como você falou, coordenador, a gente está aqui com uma inundação. Acabou interrompendo o período das obras de vocês, né? Que vai ficar aí para depois. Tem um prazo para encerramento dessas obras, um prazo para que as pessoas saibam que vão chegar aqui, está tudo pronto, está com água, que é o que agora, né? Por enquanto, ainda não tem abastecimento aqui? Não, semana que vem, se nós tivermos todos os cinco dias da semana firmes, com certeza, para o próximo final de semana, lá do dia 14, 15 de janeiro, já estará tudo pronto, com água potável para as pessoas, para os sanitários, né? Com condizente para que as pessoas possam se refluir, chuveiros também, área de camping bastante limpa, livre, né? Então, eu acredito que em uma semana, na próxima semana, tudo vai ficar pronto e as pessoas estão convidadas para virem aqui prestigiar aí a nossa Praia Nova. Alguma campanha de conscientização, porque vocês pretendem organizar o local, deixar tudo em plenas condições para visitação, mas para que as pessoas mantenham o local limpo? É, eu sempre digo que a Praia Nova, ela não é do prefeito Gnati, ela é de toda a comunidade. Se ela é de todos nós, nós temos que cuidar lá também, né? Então, vai ser colocado placas, né? O pessoal da Secretaria de Obras está pintando as placas, né? Coloque lixo no lixo, não jogue lixo no chão, alguma coisa nesse sentido, para que todo mundo que venha para cá sinta-se num lugar limpo, né? Porque ninguém quer trazer a sua cadeira e sentar do lado, onde é que tem bastante lixo, né? Isso é realmente desagradável. E a gente vai fazer isso aí com certeza e contamos com o apoio da nossa comunidade. Quem aguarda pelas melhorias é o seu Adão Pereira. Com o bar na praia desde 1983, lamenta. Aconteceu duas vezes, assim, de nós pegar quatro enchentes em janeiro. Mas isso aí não é normal, né? Não é normal e eu acredito que ainda vai dar praia. Seria uma resposta da natureza? Sim, mas é uma resposta da natureza, mas eu acredito que não tem culpado. Isso aí não existe culpado por isso aí, porque isso é evolução, né? É evolução natural. A temporada do Jorge ganhar com o estabelecimento era nestes meses. É dezembro e janeiro. E aí com essa enchente? É, encurta bastante. Dificulta? Ah, mas... É, e vamos ver agora como o tempo se comporta nesta sexta-feira e no fim de semana aqui em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Cachoeira do Sul começou o dia com o tempo nublado e depois de muitos dias não deve chover hoje na cidade. No máximo, pancadas rápidas e isoladas. A temperatura mínima ficou em 20 graus e a máxima deve chegar a 31. O sábado deve ter sol entre nuvens. Pode chover a qualquer hora. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27. O domingo será outro dia de sol entre nuvens, com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima 22 graus e máxima 29. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A frente fria que estava sobre o estado se afasta, mas as nuvens permanecem ao longo do dia. Nas cidades do norte e oeste ainda deve chover. As temperaturas sobem lentamente e a tarde deve ser agradável em todo o território gaúcho. Vamos ver as temperaturas? Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. Mesma temperatura para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. E três pontes no interior de Cachoeira do Sul foram comprometidas em função das chuvas. Na localidade de Piquiri, na porteira 7, a estrutura está debaixo d'água impedindo o tráfego. Já na divisa entre Cachoeira do Sul e Candelária, a estrutura cedeu. Na ponte dos Pelser 2, na mineração, a ponte foi levada pela enxurrada. A Defesa Civil está monitorando os níveis do rio Jacuí, que até o momento está em 19 metros e 23 centímetros. 1 metro e 23 centímetros acima do nível normal. O monitoramento indica que o rio subiu 43 centímetros nas últimas 14 horas, conforme o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves. E entra em vigor hoje em Cachoeira do Sul a lei que obriga instituições financeiras a contratar vigilância armada 24 horas por dia em todos os dias da semana, inclusive em feriados. Só que mesmo já sancionada e aprovada em várias cidades gaúchas, essa lei não é consenso. Veja na reportagem de Helena Caetano. A Lei Municipal 4.455, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito de Cachoeira do Sul, há três meses foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo então prefeito Neuron Viegas. E nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, entra em vigor. O ex-vereador Vinícius Cornelio foi o proponente e defende a lei como forma de segurança para clientes e funcionários dos bancos, geração de novos postos de trabalho, mas também benefícios para os bancos. Eu acho que esse é um projeto que vem a beneficiar também as agências bancárias, porque tem a questão do risco do patrimônio dos bancos, então que tem essa questão da segurança maior em relação a ter um vigilante dentro da agência bancária. Segundo o Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul, que articula a implementação do projeto em todo o estado, em 33 municípios a lei já vigora, inclusive em Porto Alegre. Em 23 municípios, ainda falta a sanção dos prefeitos. Em 18, a lei já vigora, mas não é cumprida pelos bancos. Os projetos aprovados em vigor no estado, seguem o mesmo padrão de exigência sugerido pelos sindicatoes vigilantes. Que as instituições contratem vigilância armada 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. Que o vigilante fique dentro da instituição de posse de telefone e botão de pânico interligado à Brigada Militar. Além disso, o vigilante deverá ter acesso a um dispositivo que acione uma sirene do lado externo da agência para alertar transiuntes e afastar os delinquentes. Mas os benefícios desta lei não são consenso entre as instituições financeiras. A cooperativa Cicred, por exemplo, ainda aposta na eficiência do sistema de monitoramento utilizado atualmente. Nossa preocupação, e nós acreditamos que colocar um vigilante 24 horas durante todo o período de atendimento vai agravar ainda o risco, porque vai ser mais uma pessoa com família lá que vai estar sobre os holofotes e com a possibilidade de receber alguma ação e, de repente, não vai ter uma resposta adequada como se espera. O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma vigilância 24 horas, um monitoramento centralizado com toda a estrutura que fica acompanhando tudo o que acontece adequadamente. Então, acreditamos que vamos receber orientações para fazer algumas adaptações, enfim, mas não recebemos ainda orientações centralizadas oficiais. Nós estamos aguardando as orientações como vai ser o procedimento. Por enquanto, então, não existe uma definição se o banco vai ou não adotar ou se vai ou não contestar o vigor dessa lei? É, não existe nenhuma definição oficial, nós estamos aguardando para ver qual vai ser o posicionamento da cooperativa. A ideia de implementação da vigilância armada 24 horas nas instituições financeiras em todo o Estado será levada pelos indivigilantes ao secretário de Segurança César Schirmer no próximo dia 11. Eu tenho essa reunião e nós temos, porque ele é a favor dessa lei, entendeu? Ele é a favor da lei do vigilante 24 horas nas agências bancárias. Aí, o que nós vamos fazer? Dia 11 nós vamos sentar com ele e pedir um apoio para ele para começar a apertar esses municípios aí que estão com a lei e já, alguns municípios já estourou a lei, entendeu? Já era para ser cumprida com essa lei 24 horas nas agências. O banco tem dinheiro para pagar, mas eles querem economizar o que dá. Então, nós não vamos aceitar, nós vamos para cima, nós vamos apertar as prefeituras. É incontestável, na verdade, também, né, que, presidente, que a partir da aprovação dessa lei gera a geração de emprego especificamente para a categoria dos vigilantes, isso é uma realidade, né? É uma realidade, isso aí é emprego. Se nós conseguirmos atingir em torno de 400 municípios, que é um desafio nosso, mas é um desafio muito apertado para nós atingir esses 400 municípios e nós entendemos que desses 400 municípios pode ser que tenha aproximadamente uns 15 mil empregos. Nossa produção entrou em contato com a Federação Brasileira de Bancos, obteve a seguinte resposta através da assessoria de imprensa, abre aspas. Em relação à segurança, a FEBRABAN esclarece que a permanência de vigilantes nas áreas de autoatendimento das agências, fora do horário normal de expediente bancário, inclusive no período noturno e nos sábados, domingos e feriados, não melhora a segurança e pode gerar problemas adicionais. O vigilante armado e com colete balístico na sala de autoatendimento nesses períodos de baixo movimento é alvo fácil de assaltantes interessados em roubar seu colete e arma para a prática de outros crimes. Além de impactar negativamente a segurança dos próprios vigilantes, os clientes que porventura estiverem no local nestes horários estarão expostos a riscos adicionais, fecha aspas. E a gente destaca agora, antes do nosso intervalo, participações através do Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. Você assiste online o NTSUL e também pode deixar a sua sugestão de reportagem, faz o seu comentário. Por aqui o Márcio Costa desejando uma ótima tarde na audiência do NTSUL. O Mauro da Rosa Freitas falando aqui também sobre as pontes, dizendo que a do Passo da Areia vai ser consertada. A Cássia Bia Moraes, quem mais? Fátima Bolanguer. Muito obrigado também pela participação e algumas outras participações já se posicionando quanto a alguns conteúdos que virão ao ar daqui a pouquinho e a gente em instantes põe no ar também os comentários. Então, depois do intervalo aqui no NTSUL, vamos falar sobre o anúncio da Prefeitura de Cachoeira do Sul que vai destinar 100 mil reais para o carnaval na cidade. Alistamento militar obrigatório gera filas de jovens em juntas militares no estado. A novidade é que esta inscrição pode ser feita pela internet este ano. Preço do diesel vai subir de novo e a inflação no Rio Grande do Sul é puxada justamente pelo transporte. E para dar a volta por cima, a solução é basicamente uma. Trabalhar mais um pouquinho. O NTSUL volta já. O prefeito Sérgio Gnati definiu ontem que a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai dar um auxílio de 100 mil reais ao carnaval da cidade. A liberação precisa ainda ser aprovada pela Câmara de Vereadores. A mesa diretora da Câmara se reuniu hoje de manhã diretamente com o prefeito Gnati para tratar do tema. A Secretaria de Indústria e Comércio já iniciou a produção da planilha de custos para determinar o valor que a Prefeitura terá que investir, além dessa ajuda de custo para as escolas de samba, em despesas como sonorização, contratação de jurados, locação de banheiros e estruturas como grades e coberturas. E elas são as que geram a maior parte dos custos. A Prefeitura ainda busca parceiros que auxiliem com o patrocínio. Nas redes sociais, o anúncio da Prefeitura repercute mal, uma vez que os recursos sairão do caixa livre do município, o mesmo município que atribui a falta de recursos, a pouca manutenção da iluminação pública, buracos nas ruas e a falta de remédios. E desde o dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil do ano, a Junta de Serviço Militar registra movimento intenso aqui em Cachoeira do Sul. São jovens que enfrentam fila encaminhando documentação para prestar o serviço militar obrigatório. O que muitos ainda não sabem é que o alistamento militar pode ser realizado pela internet a partir deste ano. No Brasil, a prestação de serviço militar é uma obrigação cívica de todo rapaz brasileiro quando completa 18 anos de idade. Durante um ano, ele é treinado e recebe formação especial para que esteja preparado para defender o país em uma eventual situação de guerra. Para ingresso ao serviço militar, todo início de ano abre o prazo para alistamento, que vai até 30 de junho. Desde o dia 2 de janeiro, a Junta de Serviço Militar registra os alistamentos daqueles que completam 18 anos em 2017 e também fornece as designações para os jovens que se alistaram ano passado. Até o dia 12 de janeiro, eles devem retornar à Junta do Serviço Militar para saber a unidade em que servirão se no 13º Grupo de Artilharia de Campanha ou 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Em 2015, 689 jovens se alistaram e desses, 476 irão para o Batalhão e 193 para o Grupo. Todos ainda passarão por uma seleção complementar que resultará ainda na dispensa de 20 jovens. A prestação do serviço militar não é consenso entre eles. Tu quer prestar serviço militar? Sim. Por quê? O que representa para ti tudo isso? Um sonho. Quero servir. É. Por quê? Porque sim. É. Tu acha que pode ser uma oportunidade de vida? Pode. É. Eu quero servir. Por quê? Ter uma vida melhor, né? O exército nos traz isso. É. Felipe, tu já veio para a designação, né? Saber em qual cartel tu vai servir. Era o que tu queria para a tua vida? É, mais ou menos. Como assim? Ah, sei lá, porque eu tinha serviço já para fazer, para trabalhar já. Eduardo, o serviço militar era um projeto de vida para ti? Não. Não? Não. E agora? Ah, eu não estou querendo, porque eu já estou na faculdade e acho que vai atrapalhar um pouco. O Pablo também veio até a junta de serviço militar para realizar o alistamento. Pablo, é uma obrigação ou tu quer servir? Quer servir. É. Acho legal. O Marlon completa 18 anos em 8 de julho e não veio sozinho para o alistamento. A irmã, de 12 anos, também veio acompanhado da mãe ansiosa e do pai orgulhoso. Marlon, o alistamento do teu filho é um momento especial para ele, para vocês, que toda uma família veio acompanhar? Sim, eu acho que é, né? Porque um cidadão brasileiro chegou nessa idade e tem que se alistar, né? É. Teu outro filho já prestou serviço militar? Sim, em 2012. E o Marlon quer prestar serviço militar? Ele quer, fala em ir, né? Não vou deixar, se tiver que ir, tem que ir, não adianta, né? E a mãe, como é que fica? O primeiro filho já prestou serviço militar. Em quem isso contribuiu para a vida dele, se é que contribuiu de alguma maneira? É, contribuiu, porque ele aprendeu muitas coisas. A gente mora no interior e aí ele já sabe o que é a vida. Eu vejo que tu tem uma certa resistênciazinha, assim, ou impressão minha? É, a gente fica assim, né? Preocupada que eles vão ficar o ano todo fora, né? Mas ele quer ir para o bem dele? É, para o bem dele, ele quer ir. Pois o jovem tem que ter um orgulho de prestar o serviço para a pátria dele, entende? Ele tem que ter uma obrigação dele, que ele vai se alistar aqui, ele faz parte da cidadania dele. Ainda que o prazo para alistamento vença só em 30 de junho, as filas são diárias na junta. Apesar disso, todos os anos há aqueles que não cumprem essa obrigação e, consequentemente, não recebem o documento que prova quitação ou dispensa do serviço militar. Eu quero frisar bem ao jovem que não se alistou, que ele tem que se alistar porque ele vai precisar desse documento. Esse documento é um documento muito importante. Então, aí outra coisa, não precisam ter medo que vão ser presos, que vão tirar a carteira de identidade e a gente não vai entregar, não existe nada disso. A gente está aqui na junta do serviço militar para resolver a situação do cidadão. E toda, e aqui tem solução. Habitualmente, todos os anos, neste período, os candidatos ao serviço militar vêm até a junta do serviço militar para realizar o alistamento. A grande inovação este ano é que isto é opcional. O alistamento também pode ser feito através da internet. Mas a procura pelo alistamento virtual ainda é muito pequena. Menos de 10 foram efetuadas esta semana. A junta de serviço militar atende das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h. O telefone é o 51-3724-6101. Para o alistamento, é necessário que o jovem leve carteira de identidade ou certidão de nascimento, duas fotos 3x4, CPF e comprovante de residência. E a Petrobras anunciou ontem que vai reajustar o preço do diesel nas refinarias em 6,1%. Já o preço da gasolina se mantém inalterado. Segundo a estatal, os novos valores passam a valer a partir desta sexta-feira. Se o reajuste for repassado integralmente pelos postos de gasolina para o consumidor, a Petrobras estima que o preço do diesel pode subir 3,8%, ou cerca de 12 centavos por litro, em média. E a inflação na capital gaúcha ficou acima da média nacional em 2016. Entre os principais vilões estão o transporte público e os planos de saúde. Mas, afinal, como isso impacta na vida das pessoas? E como elas fazem para encarar os constantes aumentos de preços? É no preço da passagem de ônibus e no valor dos planos de saúde que começam um dos grandes problemas de muitos brasileiros. O aumento no custo de vida. E para dar a volta por cima, a solução é basicamente uma. Trabalhar mais um pouquinho. Em Porto Alegre, os planos de saúde aumentaram mais de 13% no último ano. Como fazer para isso entrar no orçamento? Difícil. Tem que economizar de várias outras formas. Mas o que economizar? Tem que ir se adaptando conforme a tua necessidade. No mesmo período, a tarifa de ônibus ficou quase 16% mais cara. Um grande aperto no bolso para quem depende de transporte público e chega a gastar R$ 360,00 por mês com o serviço. Eu pego quatro ônibus por dia. Aí eu volto de direto porque o meu ônibus leva duas horas e dez até Gravataí. O pinga-pinga. Eu gasto mais, fazer o quê? Mas tem que ir se ajustando. O aumento no valor desses e de outros serviços jogou a inflação da capital dos gaúchos lá em cima. Fechando o ano em 6,66%. O que se chegou a ficar acima da média nacional, que foi de 6,18%. Números que, para este economista, fazem de Porto Alegre uma das capitais mais caras. A cesta básica das pessoas, que é dada pelo Diese, por exemplo, acaba dando um número de X de produtos, onde o plano de saúde não está incluso. Então, imagina a situação. A pessoa tem um aumento salarial de 6, 7% e um plano de saúde aumenta a 13%, porque são índices diferentes de reajustes, obviamente que haverá perda de poder aquisitivo e as pessoas vão ter que mexer no seu orçamento. E para as famílias que não quiserem se perder no meio de tantas despesas, o especialista dá duas importantes dicas. A pessoa precisa ganhar mais, ter um plano B, uma outra atividade. Se isso não for possível, independente de ser possível ou não, ela precisa diminuir custos. Um exemplo prático, se a carne bovina subiu, ela vai para o frango, ou vai para o porco, ou vai para o peixe. Infelizmente, ela tem que fazer esse ajuste, essa readequação do seu orçamento, para que possa manter outras coisas importantes, como, por exemplo, um aumento bastante grande no plano de saúde. Infelizmente, provavelmente, os preços vão continuar subindo, como a gente noticiou agora há pouco. O diesel vai subir outra vez, vai puxar o transporte e outros preços vêm de carona aí nessa nova subida de preços, puxando a inflação para cima mais uma vez. E os buracos nas ruas aqui de Cachoeira do Sul têm sido a reclamação mais frequente através das nossas redes sociais. Ontem, uma reportagem mostrou um problema no bairro Fátima. Veja o que disse o secretário municipal de obras, Kleber Cardoso. A situação da Rua dos Andradas, no bairro Fátima, fez com que Dona Celice mudasse. Sem saber o número total de pedidos de solução, mas otimista, Dona Olga, lamenta. Agora até a gente vai botando alguma coisa, aquilo ali tudo é a gente que bota, porque aquilo ali está um valetão. E sempre foi assim. Não adianta falar com ninguém, falemos com muita gente, até hoje ninguém resolveu. Já procuraram a prefeitura. Já procuremos a prefeitura, já procuremos várias coisas, né, para ver se arrumava, até hoje não. Nenhuma solução? Nenhuma solução. Dois carros não dá para passar, se tiver um carro parado aqui, o outro tem que esperar que aquele saia para aquele outro passar, e tudo é assim. O problema é antigo. No vídeo do Guilherme Bica, ele mostra a dificuldade enfrentada pelo motorista do caminhão de lixo. Quando outros veículos estão estacionados, ele desvia passando na valeta. Ou precisa que os veículos sejam retirados, como teve que fazer o Guilherme no dia da gravação. Ao longo do tempo, as pessoas vão lá, resolvem um problema pontual do bairro Fátima, no outro dia vão para o bairro Quinta, no outro retornam para o Ponche Verde, quer dizer, ficam sendo feitos serviços pontuais. Isso não resolve o problema da cidade, porque no bairro Fátima, quando nós entrarmos com o mutirão de bairro, que eu quero dar aqui em primeira mão, daqui uns 10, 15 dias, nesses primeiros dias a gente está resolvendo, arrumando a casa interna, tentando deixar em condições as viaturas, o maquinário, para daqui 10, 15 dias a gente retomar aquele critério de mutirão de bairros. E o que é o mutirão? Tu entra com todo o equipamento, eu gosto de fazer isso, né, e eu acho que dá um resultado maior. É visual, as pessoas veem o maquinário trabalhando, entram junto às equipes de iluminação para tentar resolver os pontos de iluminação, apesar que a gente está sem lâmpada, a gente está assumindo o governo sem nenhuma lâmpada. A gente vai ter que fazer pedido novo, vai ter que esperar a compra, quer dizer, é coisa para daqui 60 dias a gente conseguir ter lâmpada, pelo menos. Então, eu acredito a população, eu tenho percebido isso, ela está muito compreensiva com esse momento que a gente está assumindo a secretaria e a prefeitura, juntamente com o prefeito, com o Guinate, mas ao mesmo tempo a gente quer demonstrar rapidamente também esse choque de gestão. O vice-prefeito e secretário municipal de obras, Kleber Cardoso, fala que a equipe irá trabalhar em mutirão. A explicação do secretário Kleber responde à telespectadora Paula Moraes. Ela mora na rua Teodoro Erdina, no Paço do Moura. Na mensagem enviada na quinta-feira através do Facebook, escreveu, abre aspas, Mais uns dias e nem a pé vai dar para passar. A patroa já passou três vezes lá em cima e não entrou aqui. Está horrível. E justo nessa rua todos pagam IPTU e até o nosso ônibus é rural. Temos que esperar do meio-dia até as quatro da tarde para vir da cidade. Que vergonha. Fecha aspas. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista completa com o secretário Kleber Cardoso, que é também o vice-prefeito, explicando essas situações e como ele pretende estruturar a Secretaria de Obras a partir de agora. E agora é hora de conhecer mais da história de Cachoeira do Sul no quadro Minha Cidade. A gente mostra curiosidades sobre um ponto bem conhecido de Cachoeira. É a Praça Borges de Medeiros, ou como ficou popularmente conhecida, a Praça da Caixa d'Água. No Minha Cidade de hoje, vamos falar sobre a Praça Borges de Medeiros, ou Praça da Caixa d'Água. A Praça Borges de Medeiros, ou como ficou popularmente conhecida, a Praça da Caixa d'Água. 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 Em 1925, foi inaugurado aqui, na Rua Júlio de Castilho, o Reservatório de Água, ou R2, que fazia parte da segunda hidráulica junto com o complexo do Chateau d'Água. Era um reservatório de água. Nós conhecemos também por Caixa d'Água. Este reservatório recebeu o nome de Borges de Medeiros. E esta placa de bronze que nós temos aqui, registra este momento. Por que recebeu o nome de Borges de Medeiros? Ele era presidente do estado do Rio Grande do Sul. Era assim que se chamava o governador naquela época. E foi dado este nome, numa forma de reconhecimento e agradecimento a tudo que Borges de Medeiros, não é? Fez para o engrandecimento e desenvolvimento da cidade. Cachoeira do Sul já tinha o saneamento, água e esgoto, que iniciou em 1921. Então, era necessário que se criasse esse reservatório de águas. Isto acontece, então, em 1925, ele é inaugurado pelo, então, intendente, que era, como se diz, chamava o prefeito, João Neves da Fontoura. Nós estamos aqui neste espaço do reservatório, nós temos aqui embaixo dois grandes tanques. A capacidade dele é de 1.840 metros cúbicos de água. Construído em terrenos da sucessão de Juvencio Soares, ele é um projeto, ele é construído em cimento armado, num projeto do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. Ele tem capacidade para 1.480 metros cúbicos de água e ele é construído num período em que Cachoeira teve um grande desenvolvimento e melhorias urbanas. Para se ter uma ideia, na época, ele era extremamente moderno e rápido no tratamento de água e só existia um igual na cidade de Recife. O reservatório possui, circundando ele, essa balaustrada ainda conservada nos dias de hoje e dois anos após a inauguração do reservatório, é inaugurado o espaço como praça. Duas quadras de tênis no fundo deste reservatório. É aproveitado este espaço aqui de cima, que é ajardinado, recebe flores, caramanchões, pergolado, não é? E todo este espaço recebe o nome de Praça Borges de Medeiros. Ou como nós ainda chamamos, comumente ela é chamada de Praça da Caixa d'Água. Mas o nome oficial é Praça Borges de Medeiros. Além disso, também há aparelhos de ginásticas, brinquedos para crianças. Esta praça, juntamente com a José Bonifácio, vai receber os primeiros postes com globos de luz e com afiação subterrânea. Em 1930, esta praça é cercada por grandes muros e portões, o que impedia que animais que andavam soltos invadissem o espaço da praça. Anos mais tarde, em 1960, esta praça vai receber ao fundo, não é? Quadras de basquete e de futebol de salão. Temos ainda neste espaço esta caixa d'água que nós vemos, com uma capacidade de 250 metros cúbicos, não é? E também, atrás, há uma casa que é hoje das trabalhadoras rurais, que foi construída num outro momento da Praça Borges de Medeiros. Essa praça não é localizada bem aqui no centro da cidade e bastante conhecida por todos nós. Inaugurada, como eu disse, em 1925, o reservatório e a praça em si, 1927. Em 1974, é inaugurado em frente ao reservatório este espaço, conhecido como altar da pátria. Traz a pira para o acendimento do fogo simbólico e local para se colocar para o hasteamento e arreamento de bandeiras. Neste local, são realizadas atividades comemorativas, cívicas da Semana da Pátria. No altar da pátria, nós temos a inscrição, o povo é a nação, a nação a pátria, a pátria uma religião. Uma frase de Osório. Este espaço foi inaugurado pelo então secretário de Educação, Benito de Paris. No ano de 2005, o reservatório completa 80 anos. E a Corsã, responsável por este espaço, inicia a restauração deste reservatório já em 2003. A bomba de captação de água, ela é trocada, ela tinha uma capacidade de 180 metros por segundo, é trocada por uma de 200 metros por segundo. Também nesta data, é colocado um gerador próprio de luz para a captação de água quando há falta de luz. Falamos para você hoje, no Minha Cidade, sobre a Praça Borges de Medeiros, que tem o reservatório inaugurado em 1925 e é o espaço da própria em si em 1927. Até o próximo programa Minha Cidade. Uma bela história e, como sempre, muito bem contado pela professora Márcia. Vamos aos comentários aqui no nosso Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. Você participa, você assiste o NT Sul e interage com a gente. Nunes Jorge interagindo com a gente aqui, dizendo que o prefeito ainda vai dar grana para o carnaval. Ele está se referindo, evidentemente, à questão de toda a chuva e os estragos que a cidade está sofrendo. A Rosane Cassol também está com a gente aqui, dizendo que as estradas que estavam péssimas no interior depois das chuvas devem estar ainda piores no interior. Ainda que a participação do Fabrício de Campos também se colocando de maneira contrária à doação, à destinação de dinheiro público para o carnaval para as escolas de samba em Cachoeira do Sul. Enfim, muitas participações aqui. A gente agradece. Você ainda pode mandar o seu recadinho em facebook.com.br TV Cachoeira. E em instantes, aqui no NT Sul, nós vamos conversar com o vice-prefeito e secretário de obras de Cachoeira do Sul. Kleber Cardoso quer reeducar a população quando o assunto é solicitação de serviços e deve voltar ao sistema de mutirões por bairros. Trabalhando por bairros, de forma organizada, com todo equipamento que você tem de parte elétrica, patrulhamento, canalização, tudo trabalhando em conjunto, fica mais fácil de fiscalizar o serviço para que ele não seja um serviço que o MES termine. E a população também vê. Logo depois do intervalo. O NT Sul já está de volta ao vivo, ao vivo no canal aberto, ao vivo também pela internet, em novotempo.com.br NTSul ou em facebook.com.br TV Cachoeira. Quem está com a gente, manda o seu recadinho também, é o Getúlio Lopes. Ele está acompanhando lá no canal 44, que cobre toda a região metropolitana de Porto Alegre. Ele está em Canoas. Grande abraço, Getúlio. Obrigado pela companhia. Bom, e a gente trata agora de um assunto que todos os dias nós recebemos contatos de pessoas pedindo ajuda aqui na TV Novo Tempo. Manutenção de ruas. Com a experiência de cinco meses à frente de uma das mais nevráldicas pastas da administração municipal, o vice-prefeito Kleber Cardoso apresenta metas e pretende reeducar a população quando o assunto é solicitação de reparos. Eleito vice-prefeito Kleber Cardoso assumiu também o desafio de comandar mais uma vez a pasta das obras. Uma das mais problemáticas aqui no município de Cachoeira do Sul, principalmente quando se trata de manutenção de ruas, que é um dos problemas que bate recorde em reclamação em todos os setores da imprensa e também aqui na pasta. Uma das prioridades para ele, a princípio, seria a substituição da iluminação pública. A gente conversa com ele a respeito de todos os projetos que nortearão o seu mandato à frente das obras, conciliado com a função de vice-prefeito. Boa tarde, vice-prefeito e secretário de obras. Quais são as metas iniciais da Secretaria de Obras? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, são vários desafios que nós temos aqui nas obras. E, para iniciar a questão por que eu vim para as obras, é importante dizer que há 20 dias antes de assumirmos o convidado que iria assumir a secretaria, não pôde por questões pessoais. E o prefeito Gnat, então, logo me solicitou e perguntou a minha ajuda a quem indicar. Eu disse, olha, vamos assumir. A responsabilidade de ser vice-prefeito ou secretário é a mesma. A diferença é que eu vou estar diretamente ligado a essa secretaria, mas não tem como fugir da regra de atuar também um pouco em todas. Tu acaba se envolvendo em outras questões da educação, da saúde. Hoje já tive uma reunião com a secretária da saúde aqui. Então, é mais a título de assumir as obras, mas estamos conseguindo montar uma equipe muito qualificada. A gente está tentando valorizar o funcionário também, o servidor concursado. Prova é que estamos em sendo um governo bem enxuto na questão de nomeações de CC para mostrar a responsabilidade financeira e, ao mesmo tempo, valorizar o concursado. E, depois disso, nesses primeiros dias é colocar a casa em ordem, tentar organizar o que está precisando ser organizado, tentar corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas, colocar em andamento veículos que estão estragados. E, daqui a 10, 15 dias, eu pretendo estar começando os mutirões nos bairros. Funciona porque, há pouco, a gente falava de um outro problema pontual no bairro Fátima. Problemas pontuais, todos os bairros têm, e cada pessoa vê aquele seu problema como o principal. Mas a gente sabe que existem problemas que são maiores que os outros. Como que tu resolve isso? Não tem como ficar trabalhando pingado, usando esse termo. Manda uma máquina hoje em um bairro, outra no outro. Quer dizer, não aparece o serviço. Às vezes, o serviço começa e não termina, que é uma reclamação do cidadão. Então, tu trabalhando por bairros, de forma organizada, com todo o equipamento que tu tem de parte elétrica, patrulhamento, canalização, tudo trabalhando em conjunto, fica mais fácil de fiscalizar o serviço, para que ele não seja um serviço que comece e termine. E a população também vê. Tu falaste agora há pouco sobre a iluminação. Por que é um principal foco? Eu fui vereador há oito anos e acompanhei que, em alguns anos, praticamente não se tinha reclamação de iluminação. Eram anos que existia um investimento financeiro na compra de lâmpada. Quando tem um problema de iluminação pública, ele se torna também um problema de segurança pública, nada mais, nada menos é do que não ter uma lâmpada para colocar, não ter um reator. E, ao longo dos últimos meses, pelo que a gente viu, não foi adquirido material e se tornou esse problema que hoje está assolando a cidade. Secretário, a prefeitura tem capacidade financeira para fazer essa mudança que tu está gestando aí de trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED? Na verdade, não é bem isso. Lâmpadas que estão funcionando não são o meu foco agora. O nosso foco, enquanto Secretaria de Obras, enquanto governo, é investir onde não tem, onde está queimado. Porque, como eu disse, não tem para substituir hoje. Para que as pessoas entendam, o governo começa a poder fazer pedidos de compra a partir do dia 20 de janeiro. Aí tu leva mais 30 dias para abrir processo de licitação, compra. Isso, se tu tiver dinheiro em caixa, para pagar. Então, a gente está falando que a gente vai ter material novo daqui a três meses. Ah, então, daqui a três meses a gente não vai ter o serviço. Bom, antes disso, eu vou tentar comprar emergencialmente lâmpadas de LED. E aí, essa que é a questão, a gente quer começar a trocar pelas de LED e começa pelos pontos que não tem lâmpada hoje. Então, a gente vai começar dessa forma. Por que a LED? A LED é um pouco mais cara, mas ela tem um ano de garantia. Então, dá para trocar, se necessário for. Ela não precisa de reator. Ela tem uma durabilidade maior e ainda pode ser reutilizada, se tem como fazer a reutilização. Então, sem falar também que ela é uma lâmpada branca. Termina com essa sensação do amarelo na cidade. Mas, ao longo dos quatro anos, tentaremos, aí sim, primeiro colocar aonde não tem e depois ir substituindo dentro da medida possível e da medida financeira. É uma alternativa considerar terceirizar o serviço de iluminação através dos consórcios intermunicipais, que existe essa possibilidade dos convênios, enfim, porque daí a gente tem o consórcio intermunicipal do Jacuí, que é uma coparticipação de municípios. Existe essa possibilidade? Dia 18, agora de janeiro, nós teremos o encontro na Câmara de Vereadores, que eu já agendei, a pedido do Vanuir, que é o responsável do consórcio. Ele não é o presidente, é o prefeito. Mas ele nos pediu, a gente agilizou, porque eu vejo com bons olhos trazer essa reunião para cá, dia 18. Serão 13 municípios, ou seja, 13 prefeitos, 13 vice-prefeitos e câmaras de vereadores de 13 municípios que a gente vai poder estar recebendo a nossa cidade aqui no dia 18. Vai ter a eleição da próxima diretoria do consórcio e já discutiremos a possibilidade de compra, que já vem sendo discutida no consórcio, eu tenho acompanhado esse processo, da usina de asfalto, do recolhimento de lixo e, consequentemente, agora a gente vai pôr em pauta isso se tem condições também da parte de iluminação. Porque é uma alternativa à cooperação de municípios. Agora a gente entra na questão da usina de asfalto. Também é mantido esse plano de governo, que foi uma proposta durante a campanha. Ainda existe isso, esse planejamento de comprar usina de asfalto para Cachoeira? Com certeza. Eu penso que ela é tão real que a gente tem que torná-la viável. É um valor alto, mas a gente está discutindo com os outros municípios se a gente compra em conjunto ou Cachoeira compra e repassa também e vende aos municípios. Quer dizer, a gente ainda está vendo a forma prática disso tudo, da viabilidade. Até porque a primeira coisa que a gente foi analisar é o britador, que precisa do britador para ter a usina, para fazer a usina funcionar. E o nosso britador, que foi adquirido há um tempo atrás, não é o suficiente. Então, aí a gente já tem um impasse. Mas são questões que a gente vai retomando. E o consórcio vai ser fundamental porque você ganha força a ideia. No momento em que você consegue reunir vários prefeitos, vários vereadores, vários secretários de vários municípios diferentes, a ideia ganha força e ganha corpo. Então, é isso que a gente está apostando. Falavas esses dias a respeito de zerar os pedidos que foram feitos até agora. Qual é a orientação para a população cachoeirense hoje? Eu tenho um pedido protocolado há três meses, eu tenho um pedido protocolado há 15 dias, há dois dias, há 10 dias. Zerou agora, meu pedido não existe, tenho que retomar isso? É ótima a sua pergunta. Eu acho que toda pergunta, quando ela é interessante, que a gente possa explicar para a população, é interessante. Como que funciona? Algumas pessoas vieram questionar, tá, mas aí a gente está sendo feito de bobo. Eu estou usando o termo bem prático para as pessoas entenderem, o cidadão que está em casa nesse momento lá olhando. A gente assumiu há três dias atrás, a Prefeitura e a Secretaria de Obras. Tu imagina, e aqui a gente fez uma limpeza muito grande, tinham documentos pedidos de anos atrás, meses atrás. Primeiro, como que tu vai ser eficiente tentando perder tempo reunindo essa documentação antiga, não sabendo o critério, quem está na frente e quem está atrás. Tu acaba cometendo injustiças, tu perde o senso de trabalho em termos de secretaria. Então, a lógica é essa. Tu tem que zerar o atendimento. E aí, o que a gente está recomendando, e a imprensa tem esse papel fundamental, 3724-6116 é o nosso telefone da Secretaria de Obras. 3724-6121 é o geral da Prefeitura, se a pessoa quer utilizar do protocolo da Prefeitura. E a gente está criando, por um aconselhamento do Tribunal de Contas, o prefeito Gnati e também por vontade dele, a ouvidoria do município. E vai ser implantado, o ex-vereador, meu ex-colega de Câmara, o vereador Daniel Tarasconi, está assumindo já essa semana esse papel, porque a ouvidoria, como eu dava o exemplo agora há pouco, as pessoas tinham um costume, e talvez eu não tire a razão das pessoas, entraram primeiro em contato com a imprensa para depois pedir aqui na Secretaria. E aí está errado, tu tem que vir aqui, abrir o processo, o protocolo, a gente vai, já criamos uma planilha de atendimento de pedidos, e além do que, a gente vai poder usar essa planilha para organizar o trabalho nos bairros depois. Então, é uma questão de administração mesmo. Tu falas muito nessa educação do cidadão, com relação a seguir protocolos, a obedecer normas e não correr para a imprensa, qual é o prazo razoável para que eu não vá procurar a imprensa depois de ter feito o meu pedido nas obras? Na verdade, eu acho que o cidadão deve recorrer à imprensa sempre que necessário. Eu já pedi uma, duas, três vezes, não deu certo, tem que reclamar para a imprensa, tem que usar os vereadores como me usavam muito lá, e eu cobrava do município. Por isso, eu penso que, assim como chega o seu João, vou dar um nome aqui, aleatório, no balcão, eu quero que faça hoje, só um pouquinho, tem a dona Maria que pediu ontem, como é que eu vou atender o seu hoje e vou passar por cima dela? Assim como eu não atenderia o Matheus no outro dia, estou dando nomes, não é? Para não passar por cima do João. Então, e essa é uma cultura que a população tem de querer ver o seu problema resolvido rapidamente. A prefeitura, em contrapartida, e o município, o poder público não é eficiente. Tem problemas aí de anos. Só que a gente tem que regrar isso. E, para não deixar sem responder a sua pergunta, a gente trabalha muito em cima de metas. Eu curso gestão pública, o meu diretor é administrador de empresa, quer dizer, a gente tenta fazer uma forma que, no privado, dá certo. Entende? Então, a gente dá metas para os nossos funcionários. Coisa que, até então, o poder público não trabalha assim. A gente trabalha com metas de três, quatro dias na frente. Estou abrindo aqui bem como a gente fez no passado. Didaticamente. Ali atrás, há um ano e meio, e, graças a Deus, deu certo. A população, até hoje, reconhece que a gente fez o nosso melhor. E aí, tu imagina se a gente consegue aplicar isso ao longo dos quatro anos, a população vai ver. Sempre vão ter problemas, tem problemas que não vão ser resolvidos rápido. A gente não tem equipe. Quero dizer para ti que, ontem, eu tive uma reunião no presídio, com o Leandro e com o Thiago, responsáveis da SUSEP, pedindo apenados, porque é uma parceria que tem, está em vigência, é interessante. Nós temos aqui setor de canalização, por exemplo, para atender toda a cidade com três funcionários. Ao longo do tempo foram se aposentando, saindo, quer dizer, e não foi sendo dada essa atenção. Por isso que não anda. Então, a gente está iniciando assim, fazendo essa parceria, usando os apenados, amanhã depois chamando um novo concurso, quer dizer, para poder aumentar as equipes e ser eficiente. Então, a gente só vai poder dar um resultado mais rápido no momento que a gente tiver equipes e estrutura suficiente também. Muito obrigado, secretário Kleber. E o NTSU desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima tarde para você, um ótimo fim de semana. Outras informações em facebook.com.br.tv Cachoeira, novotempo.com.br.ntsul. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.